Esse é o carro que vamos gravar, esses né, na verdade, são os carros de hoje. Olha só. Vou encostar com os fundos de madeira pra ficar um pouco, pra ficar legal. Vai mais, vira pra lá. Tá bom, tá bom. Faz aí. Tá bom. Que ronquinho, hein? É. Olha que linda. Que carro você tá? Fala aí, porque eu não falei ainda, acho que a galera não descobriu. Mercedes SLS AMG. 2011. 2011, é. É o V8 biturbo, 6.3 cavalos. Ah, não, não é biturbo essa, né, aspirada. Aspirada. Ô, Tony. Vamos rechegando. Vamos. Essa é a aspirada, né? Que é. Aspirada. 575 cavalos. Né? O dono vai me corrigir, se eu falar errado. É o aspirado de linha... Mais potente, não mais rápido, mais potente da época, 2011. Abre o capô, né? Não tinha nada tão potente quanto isso. Fala um pouco da lata, velho. Por favor, então. Tá bom. Cara, esse carro remete ao Mercedes SL 300 da época, dos anos 50. E foi uma releitura muito legal o carro, muito bonito com essa asa de gaibota que fala, essa porta. E, cara, o carro é demais. Demais. Mostra o design dela por aqui. Sai daí. O carro, até agora, é o carro mais legal do canal. E vou te falar, o carro mais legal que eu já guiei, cara. Muito louco, cara. Muito especial. Depois tem que tirar uma foto com as duas abertas, né? É. Vou abrir lá. Tá bom. Olha essa traseira, cara. Que fantástico. Sai daí, sai daí, que ninguém te quer. É uma foto. Gente, nós gravamos uma C63 Touring. É. Que é o mesmo motor, né? O 6.3, desenvolvido pela AMG. Só que esse é totalmente especial o carro. Não, e aquele é biturbo, né? Muito especial. O carro é longo, né? É grande. É. A frente é bem longa. O entre-eixos é muito longo também. Então, ele raspa fácil. Eu fiz até um vídeo interno vindo pra aqui. Deu umas raspadas no carro. É, isso não é legal. No meu coração. Mas o dono falou que é assim mesmo. Ela raspa um pouco embaixo. É. Mas é um super esportivo. Não é um esportivo. É um super esportivo o carro. Sim, sim. Só é comparado com o Lamborghini, com a Ferrari. Exatamente. Nesse naipe, né? É. Essas rodas aí, é diferente, com certeza, já dá pra perceber, né? A de frente deve ser menor, com certeza, do que a de trás. Qual é o tamanho aí? 265, 35, 19. 265, 35, 19. Meu, só pra ter uma ideia, não sei até 235 na frente. E esse é 265. Essa é 265. 300 com certeza pra cima, né? Não, é 295. Ah, quase. Que a minha, se eu não me engano, é 355 aqui. É 30, 20. 20. Nossa, mudou até o ar. Legal, né? É. Olha só. O AMGzinho aqui na roda. O local de combustível em alumínio polido. Sim. Pra arrasar. Você vê onde é o amassamento? Aham. Depois eu quero ver por dentro como é que abre isso daí. Tá. Mas eu quero ver o capô, se eu pego. Ou se tem alguma coisa a mais pra acrescentar pro pano. Não, claro. O Mercedes a gente sempre sofre pra abrir o capô. Vamos ver se ele vai conseguir. Mas que tá, que é bonita, hein? Conseguiu. Aí é esponjinho do mesmo, viu? É, não. A Mercedes vai dar uma escondidinha. Olha só. E, cara, esse motor, ele é central. Você percebeu, né? Que ele tá depois do eixo. Ó, o eixo aqui e o motor aqui. Então, ele não é um carro que tem o motor na frente. Ele é um motor central, cara. Isso é muito curioso. Meu, tem uma King Size isso aqui, ó. É, dá um abraço, dá um abraço. Olha só, seu peço. Tem que deixar ligado? Tá, estamos deixando ligado. Por causa da bateria, né? É, aproveitar que... Que tá rodando um pouquinho. Vamos dar uma carregada. Cara, e de fato eles colocaram o motor lá pra trás. Porque aqui, ó, é só... Dava pra dar uma enxugada esse bobear. Ou não, né? Você disse que o motor seria daqui pra lá, o normal, né? É. Em cima do eixo. Esse daqui tá atrás do eixo, ó. O eixo aqui. O motor pra trás. Demais, hein? Antes de mostrar o interior... O que a gente tem que pedir pra galera? Se inscrever no canal, né, pessoal? Se inscreve aí, bicho. Dá essa força pra gente conseguir trazer mais carros desse nível aqui, né? Olha o tamanho do disco, cara. Caçamba, hein? Pra não falar outra palavra. Pode fechar, bicho? Pode, pode. Ah, calma aí, calma aí. Deixa aberto. Deixa eu tirar uma foto com tudo aberto. Sai daí. Olha que legal, cara. Que foto, hein? É, demais. Vai, pode fechar, então. E antes de ver o interior, vamos ver o porta-malas pra deixar o que a... Sei lá, o que a galera mais quer ver. Que o de fora você consegue ver nas fotos, né? Mais fácil e tal. O porta-malas eu já vi que é fácil. E tem um spoilerzinho, hein? O spoilerzinho que levanta com a velocidade. Levanta com a velocidade, exato. Então, o porta-malas nano, né? Nano. Cabe a tua mochila pra viajar. É, aquele tal negócio. Você vai viajar em dois, é dois com mochila. É isso que eu falo quando a gente viaja falando com sete pessoas, seis pessoas. Eu falo, cada um vem com uma mochila. E aqui... As coisinhas e tal. Bem, lógico, bem trabalhada. Não tem erro. Muito bonito. Não tem estepe o carro. Não tem. Tem tomadinha aqui. É. Iluminação. Bem bacana. Eu acabei o celular, porque não cabe mais nada. Exato. Fecha aí, porque... Não é o que a galera tá buscando, né? Veio o porta-malas nesse freio. Você vai entrar lá desse lado ou quer entrar do outro? Eu entro desse lado, então. Entra você do outro. Eu vou filmar você entrando daqui. Cara, aqui ele tá o negócio. Na 997 já falo isso. Você põe a bunda pra depois puxar as pernas e logicamente puxar sem ficar batendo em tudo, né? Então é uma manobra pra você entrar. Olha só. Põe a bunda e puxa o pé pra não ficar batendo nos plásticos, nos acabamentos. Mas a posição é muito legal. Segura aí pra eu conseguir entrar. Mais tranquilidade aqui. Ah, entrei fácil. Ah, você é jovem, né? E puxa ali pra fechar? Cara, você viu que... Abre metade do teto. Metade do teto já fica aberto. Aqui? É. Eu vou até botar a câmera... E fecha por aqui? Fecha por aí. Olha só, eu vou medo. Bate forte. Fecha bem tranquilo, hein? Cara, que visual. Eu nunca tinha entrado nesse carro na minha vida. Teto de Alcântara, tudo de Alcântara. Alcântara, Alcântara. Aqui couro. Painel de couro muito lindo, muito bem acabado, muito novo. E um couro que é outra coisa, né? Um couro... Aqui Alcântara também. Aqui um carpete bem gostosinho. Aqui pra você colocar a tua garrafa d'água, né? Puxa de sol. Aqui vai ter um... Porta... Com sol aqui. Qualquer coisa de alumínio, né? De alumínio, sim. Você vê o feeling do negócio, ó. É de verdade, não é feito não. Aqui ele escorrega. Pra você guardar também coisas. Aham. Profundo aqui nessa parte, né? Aqui pra apoiar e usar. É, exatamente. Apoiar. O touch do... Câmbio. Qual é o câmbio mesmo? O câmbio é de sete marchas, dupla embreagem. E era tido como um dos mais rápidos na época. É, o câmbio é muito rápido. De zero a cem, esse carro faz em 3.7. Ai, ai. 3.8, desculpa. Quase. Se você remapear o câmbio, vai pra 3. Porque tem a Black Edition. Que eles deram um pumpzinho, né? Que deu um pumpzinho, principalmente no câmbio. Aham. Então você consegue melhorar isso aí. Mas é 3.8 nesse caso. Tem o porta-luvas. Bem fininho aqui, mas parece refrigerar, tá geladinho. Com tomada 12 volts também. Aham. Então dá pra você carregar o celular, essas coisas. Ah, tem um outro negocinho com mais uma tomada de 12 volts aqui, ó. Um cinzeiro, né? Aham. E aqui, subir a asa traseira, né? É, podia mostrar depois, né? Sport Off. É, a tração, né? Meu, que ele falou que a 100 por hora na estrada você pisa, o carro distraciona. Imagina não deixar andar sem isso aqui. Esses devem ser os modos de condução. Sport, Sport Plus, RS, manual e tudo mais. Não é aqui que eu vou filmar você aí, ó. Só aqui que você pode fazer a ligação. Você viu, Victor? Que lindo, viu a torrezinha? Olha só que... Como é daquela Bang of Lusso, né? É, eu não lembro o design. Bang in Ossley. É que eles fazem essa torrezinha assim, não só mais. Olha só. É bonito mesmo. Olha que lindo isso, viu a furadinha. Furadinho em alcântara e com iluminação Elusinha. Fabuloso, cara. Que legal. Não é brinquedo, não. Mostra aí o volante, o painel e etc. Volante achatado aqui, muito de bom gosto, muito bonito e muito bem cuidado o carro. Do Toninho aqui. O Toninho é um brother meu. É, graças ao Toninho e Toninho. O carro deles é tudo impecável. Impecáveis, né? Porque tem vários carros. O controle da Mercedes da época a gente viu na C63 muito semelhante e muito bonito, né? É, eu acho muito legal isso. A gente achou muito bonito isso aqui. Liguei o ar-condicionado aqui. É. E esse é o painel dela. O som também é fabuloso, que a gente não pode mostrar, né? Se eu falei, por questões de direito autoral, mas é sinistro. O som é muito bom também, não podia ser diferente. E é isso. E andar, o carro é muito legal, muito exclusivo. Muito bacana. Quer que eu finalize aí? Pode finalizar o vídeo. Tem que falar o preço só desse carro. Depois nós vamos fazer aqueles vídeos. Ó, você encontra alguns, não tem muitos, né? Aham. Até teve a época, eu quero falar isso, alguns poucos anos atrás, esse carro estava tão barato que muita gente pegava do Brasil e voltava para a Alemanha, Estados Unidos. Estavam tirando, então saiu muitas SLS do Brasil para outros lugares. Assonante, é. Porque estavam em dólar, muito barato, sei lá, 80 mil dólares, algo assim. Aham. Para tirar daqui. Então ficava em conta. Agora, se encontra esse carro, a partir de, tem já no Webmotors, 850 mil. Toninho falou 1 milhão e 300 nesse estado, nessa configuração. Também acho que vai ser próximo disso. Mais de 1 milhão, com certeza, é um carro desse aqui. Aham. Muito top. Muito. Comentem aí o que vocês acham desse carro. Exato, vou abrir aqui. Vocês preferem um desse ou uma Ferrari? Ah, isso daqui é mais... Acho que é a Ferrari, eu realmente não conheço os códigos da Ferrari, mas acho que é a 358, que é a da época, que usa o mesmo câmbio desse carro aqui. Falou, seu prete. Falou. Abre a asa aí. Você fechou? Não. Abre a asa ali. Tá aqui. Tá filmando? Não. Olha que legal. Pode baixar? Pode. Pode passar o carro aqui na lá, não tem baú. Tá bom. Deixa o seu like aí, por favor, dá essa moral pra gente, se inscreva, porque não é qualquer dia que a gente consegue gravar um carro desse. Outro ano aí, hein? Demais. Falou. Aos próximos carros aí. Se inscreve, hein? Tá filmando, né? Ops, demais, hein? É, ela sobe muito. Agora na próxima esquerda. Eu tinha até um pé ali quando distracionou um pouco. Ela é... Ela é na estrada, distraciona, velho. Aqui é o piloto? É. Não, peraí, não sei. Acho que é nos botões. Ah, é o piloto, sim. Agora aqui é a direita. Aqui é ronco, hein? Esse é o original, né? Dá pra pôr uma Caprovic ainda. Aham. Isso não tem jeito, Fred. É uma coisa que eu te falo. É o que cansa um pouco ela e o Abarth também é que é duro. O Abarth não raspa, mas é duro. Cara, a 997 raspa muito pouco. Não raspa nada quase.